Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaérias.com.br E no vídeo de hoje que tá muito especial, eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre parrachos de Maracajáú Eu já falei um pouco sobre esse destino algumas vezes no canal Mas agora eu vou te dar um guia completo de o que você pode fazer nesse lindo local Então eu vou te falar quando ir, como chegar no local e o que fazer em parrachos de Maracajáú Fica comigo nesse vídeo que você vai amar Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagesaérias.com.br Se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real Te passando essas melhores promoções de passagens aéreas, dicas de viagem e muito mais pra você Além disso pessoal, eu tô com um workshop fantástico de milhas aéreas É um evento que tá rolando agora e você pode participar Eu vou te ensinar a fazer uma renda extra com milhas aéreas O evento é totalmente de graça, você pode assistir, reassistir quantas vezes você quiser E tá rolando nesse momento É o segundo link na descrição do YouTube ou você pode acessar esse site aqui, tá bom? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias sem faltar nenhum É acessar o meu site que é o descontopassagensaérias.com.br É nesse site pessoal que eu coloco em tempo real todas essas promoções Todas essas dicas aí de destinos e muito mais pra você aproveitar, tá? Parrachos de Maracajou é um dos lugares mais bonitos pra você conhecer do Brasil Isso sem sombras de dúvidas e todas essas informações que eu vou te passar aqui agora Já estão aqui na primeira descrição do YouTube que você vai cair nessa página aqui comigo, tá bom? Os Parrachos de Maracajous é um dos principais passeios a se fazer quando você viaja pra Natal, tá? Essas lindas piscinas naturais formadas entre recíveis de corais são acessíveis somente a barco, tá bom? Então não tem como chegar lá a pé, é só pelo barco Parrachos de Maracajou é considerado o Caribe do Rio Grande do Norte Tem muita gente, já ganhou vários prêmios Tem muita gente que é louco pra conhecer esse local e é realmente maravilhoso A Praia de Maracajou, tá? Cercada por coqueiros maravilhosos Possui uma beleza carimbeia inesquecível Pra quem não sabe, são recifes, Parrachos, né? Na verdade, significa recifes de corais Ficam a 7 km da costa e só pode ser visitado durante a maré baixa, beleza? Como chegar a Maracajou? Maracajou é uma comunidade de pescadores que pertence ao município de Machanguarape E fica a 60 km da capital de Natal Pra fazer o passeio, você tem que fazer isso tudo no bate-volta por conta própria Por conta própria ou através das diversas agências de turismo presentes em Natal Recomendo que você faça com uma agência de turismo, tá? Porque não é uma coisa simples e você tem que sempre ficar atento com a questão da marés Quando ir a Maracajou? O clima de Maracajou é agradável o ano todo, pode ficar tranquilo Durante a primavera e o verão as temperaturas ficam mais quentes E o risco de chuva é bem mais baixo A temperatura média anual da região é de 26 graus, ok? Já no inverno, junho, entre... Já no inverno, que fica entre junho e setembro A possibilidade de chuva é maior Dica importante, consulte a tábua de maré Nada mais é do que uma tabela, tá? Dos dias que a maré tá baixa, da alta E essa tabela, ela te informa, né? Quando você ir e quando você não ir Pessoal, maré alta é muito perigoso, tá? É perigosíssimo você ir pra lugares com essa maré alta Então você tem que ficar sempre esperto pra pegar as marés mais baixas do dia Pra ir pra esse local, beleza? E também temos os parrachos de perobas Não são as únicas piscinas, né? Que a gente tem em parrachos de maracajáu Há também os parrachos de perobas Que fica localizado na cidade de todos A diferença de distância, tá? É de aproximadamente 32 quilômetros Dá pra conhecer também As piscinas naturais de perobas Isso aqui é uma dica extra, tá? São mais rasas e atraem muitas famílias também com crianças É muito bacana, muito bonito também Vale a pena você conhecer os dois, tá? Os dois são maravilhosos E aí, se possível, conheça os dois que você não erra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas Vou deixar o link aí pra você acompanhar melhor Anotar algumas coisas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo A gente se vê por aí Muito obrigado por tudo Um mega abraço e tchau, tchau! E aí, se você tem um abraço e tchau! E aí, se você tem um abraço e tchau!